Isso é um bom espaço. Aí o Gadark jogou no Subway Surfers muito puto, o cara fechado. Eu falei, eu vou fazer graça, o Gadark vai rir e vai perder a postura. O Gadark ficou um minuto sem rir. Aí eu falei, milhões e ele riu. Não tem de nada. Não tem de nada. Que isso? Que isso? Aparece, aparece, aparece. Vou dançar. Clipa isso, eu quero ver depois. Faca, 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 faca. Vamos pulando, vou pulando, tá ali. Esse clipe é legal, tá? Esse clipe é clean, mano. Que que os caras tão falando de Subway Surfers, mano? Quem joga Subway Surfers, mano? A gente tá em 2022, mano. Esse é um bom espaço. Aí o Gadark jogou no Subway Surfers muito puto.